A dupla acusada de roubar casas trocou tiros com policiais militares. Um deles acabou morto no Jardim Elvésia, em Aparecida de Goiânia. Segundo a PM, os dois estavam em um carro roubado e com a placa clonada. A reportagem é de Sibeli Portela. O confronto aconteceu na Avenida Rio Verde, no Jardim Elvésia, em Aparecida de Goiânia. A polícia estava monitorando o veículo quando um dos jovens desceu atirando. Onde o passageiro desse veículo já desceu atirando contra a equipe do tático. Não tendo outra opção, a equipe revidou em justa agressão, vindo a atingir um meliante que veio ao local. Um dos rapazes morreu na hora. Felipe Matheus da Silva Salles, de 22 anos, que dirigia o carro, foi preso em flagrante. Os dois têm passagens pela polícia por crimes como roubo e furto. A dupla estava neste carro roubado e com placa clonada. Segundo informações da polícia, os rapazes estavam praticando furtos a residências aqui na região. O que está preso tem uma passagem de 155 e o que vem ao tem duas passagens aí, 155 e 157. Dentro do carro, a polícia encontrou duas televisões, uma caixa de som, roupas, perfumes, porção de droga e uma arma calibre 22.